Fala aí galera, tudo bom com vocês? Hoje a gente vai falar sobre infográficos Utilizando a Light Motion E como esses infos Podem mudar a característica Dos seus animados Utilizando a Light Motion Roda a vinheta aí que vamos falar sobre isso Certo galera Quando se fala em infográficos Muita galera pensa que é aquelas coisas De televisão Aquelas coisas de temperatura de tempo E pois é aquilo mesmo Um infográfico como o nome já diz É um gráfico informativo Ele serve para apresentar um dado Ou uma informação importante Uma coisa muito legal dos infográficos É que ele serve para Ser uma base de informativo Então por exemplo você quer informar que Os vídeos estão em alta em 2022 2023 Você consegue criar um gráfico De como isso vai funcionar Logicamente que tem vários estilos Tanto os gráficos de gráficos Tanto os gráficos de barras Tanto os gráficos circulares Os gráficos em planilha Tem muita coisa legal Que dá para criar Mas nessa aula específica A gente vai criar um gráfico Circular Onde que ele vai apresentar Muitas informações aí Contidas nesse cronograma Então olha só Eu vou criar aqui Primeiramente uma esfera A esfera ela é como padrão Um infográfico bem interessante Entende? Então não se deixe levar Porque dá para fazer muita coisa legal Primeira coisa Eu vou tirar a cor dela E vou colocar um traço E vou colocar aqui Uma cor roxa Por exemplo a mesma cor Que a gente está aqui No... De fundo Vou deixar mais ou menos aqui Segunda coisa Eu vou colocar um texto Então eu vou colocar 0 Vou colocar aqui 100% Vou pegar aqui Uma cor mais bonita Uma fonte mais bonita Uma fonte... Vamos colocar aqui A mesma cor Vou centralizar aqui O nosso objetinho Bonitinho Vou dar uma aumentadinha Aqui de escala Vamos aqui agora Terminar de aumentar Aqui nesse projeto Então esse aqui É o nosso primeiro exemplo Primeira coisa que eu vou fazer É em círculo Eu vou em efeitos Adicionar efeitos Vou vir em cor e luz Perdão Em desenho e borda E vou colocar avanço de desenho E vou colocar configuração padrão A ideia aqui Nada mais do que é isso aqui Só que a gente tem que colocar No sentido horário Das coisas Então ó Então sempre quando a gente quiser Colocar alguma coisa É no sentido horário Então ó Zerei Zerei Marquei keyframe aqui Vamos colocar aqui Mais ou menos uns Cinco segundos Ó Marquei cinco segundos Aqui embaixo A gente coloca Até cem por cento Pronto Muito simples Lembrando A gente não pode criar Nenhum tipo de curva De animação Principalmente se Se por exemplo Você quiser criar Uma curva animada Se você quiser criar Um padrão Por exemplo aqui ó Vamos colocar aqui Um padrão aqui ó De input Output Pronto Pronto Uai Daniel E agora E o nosso texto O que a gente faz Dentro do Alight Emoji A gente tem a função de números Então ó Texto Aqui ó Aumentar ou diminuir contagem Configuração padrão Então ó Aqui eu posso adicionar E diminuir ó Olha lá ó Então eu vou colocar aqui Em zero ó Ó Zero por cento Marquei keyframe Aqui em cinco segundos Eu coloco Cem por cento ó Opa Cem por cento Aí a curva de animação É a mesma Tem que ser a mesma Então olha só O que a gente tem aqui Agora no final ó Lembrando Isso daqui Eu posso vir aqui ó Adicionar Keyframe Adiciona keyframe Nesse primeiro keyframe Zero ó Olha lá que legal Daniel Eu posso melhorar Essa animação Com toda a certeza Imagina o seguinte ó Você vai pegar aqui Você pode duplicar Eu vou duplicar Essa camada aqui Vou pegar aqui E vou apagar Esse avanço de desenho Vou pegar aqui Vou desmarcar Esse traço Eu vou colocar aqui Um cinza Um cinza bem claro Lembrando que ó Ele vai ficar embaixo Ó E ele vai pegar aqui Um valor menorzinho ó Mais ou menos aqui ó Isso Novamente Eu posso vir aqui Em adicionar efeito Adicionar efeito E eu tenho Um recurso A gente pode procurar O recurso O recurso De radial wipe Onde que a gente consegue Tá limpando Olha lá ó Viu que legal Então ó Aqui Progresso Joga aqui Vamos lá na taxa De 5% E 100% Lembrando que aqui Você pode ver que Eu ajustei um valor Separado lá ó Aqui no caso aqui Eu teria que inverter Esse padrão aqui Então ó Mas aqui no caso aqui Eu acho que não é tanta necessidade Não E uma coisa muito legal Que a gente pode melhorar Mais ainda É vindo nesse aspecto aqui ó Você tá vendo que Ele vai jogando Ele vai aumentando Aqui em avanço de desenho Eu vou colocar desenho em bordo Eu vou colocar brilho Olha lá Brilho sutil A cor Vamos colocar aqui laranja Então ó O que que eu vou fazer Raio O raio é a dimensão Entenderam? Então ó Aqui Marca aqui frame Aqui no finalzinho Pronto Aquele meio esqueminha de curva O nosso texto Eu também posso Adicionar o mesmo efeito Olha lá Vamos colocar aqui A opção de curva Ó Então aqui no início Vou marcar o raio Marca aqui frame Aqui em 5 segundos Vou marcar aqui frame E aqui primeiro Vamos zerar Olha só Lembrando que A curva tem que se manter igual Ó Ó Então quanto mais vai aumentando Mais brilhante vai ficando Bateu 100% Então esse é um método de infográfico De amostrar uma informação em dados Logicamente que eu vou trazer outros dados Outras informações Através desse tutorial Isso aqui é apenas a primeira base Que a gente vai trabalhar Depois eu vou trazer Algo muito mais legal Essa foi a aula Eu espero que vocês tenham gostado E até a próxima Fui! E aí Legenda por Sônia Ruberti